É isso aí rapaziada, bom dia, bom dia, bom dia, Portal Anos 80 Estamos chegando aqui de novo em Domingão Estamos na feira aqui Fazendo as filmaginhas aí, vamos negociar, vamos comprar, vamos vender, estamos juntos Quanto é esse quadrão do palhaço aqui? Dá um pouquinho, então É pintura mesmo Quanto o balcãozinho refrigerado? R$1650 R$1650, é o cara que está montando um negocinho aí Dá para pôr os orgutes aí Então as torrentes aqui R$40,00 cada uma, que bonito Dá outro na madrugada aí, só nas vendas já Distribuindo as coisas Só nas vendas, só nas vendas Deixa eu pegar aqui, R$35,00 aqui, a antiguidade de ferro É bronze, é bronze, né? É esse que está quebrado, esse que é a antiguidade de ferro Aham Quanto é essas? R$130,00 o galão R$130,00 o galão R$130,00 o galão O galão só dele Nossa, do que que é? Lata mesmo? É só que esse daqui é duplo, que é pesado Aham, sim Deixa eu ir, meu irmão Agora você está vendendo ouro aqui, cara? Quer R$5.000,00 nela agora? É, tem que vender bem, né? R$5.000,00 Beleza, mas você não trouxe escolta policial aqui hoje? Não, hoje não Você está louco, homem Mas aqui é metade dezoito quilates e metade outro ouro, né? Porque está dando a diferença aqui, ó É, isso aí é dezoito quilates e quatorze que morde Quatorze que morde Vai pedir quanto nela? Ah, cara, eu nem sei se eu vou vender isso aí Nossa, essa é bonita, hein? Enfeitar a banca É, eu não estou tipo para vender não, que isso é do meu uso, né? Bonita mesmo, cara Você se sentiu o faraó lá Se eu fosse me vender, você sabe quanto eu ia pedir, né? Do Zantão Do Zantão, né? Isso aí, meu irmão Aí, ó, a feira está acontecendo aí Não vai vender não, né? É Feira está começando, seis e pouco da manhã Eu não tenho uma bomba, bomba agora eu posso pedir quinhentão, tranquilo É É, vamos fazer mais um vidinho aqui O senhor é o homem dos quadros dos desconhecidos, né? Aí, ó, mais uma cidadã ali que com certeza sentou naquela cadeira ali nos anos setenta para tirar essa foto, né? Os anos sessenta, anos setenta Quanto nesse aparelho, LG? Mil e quinhentos Mil e quinhentos Pancada mesmo Pancada de som E essa mezona linda aí? Eu faço quinhentão aqui Quinhentão também Quantos canais é isso? Um, dois, três Rapaz, eu não sei, eu não entendo isso aí Eu parei de contar em dez e ainda tinha uma turma Eu comecei a contar os canais, me deu preguiça E aí contei dez, mas ainda tinha mal monte Cento e cinquenta reais o galinho aí E a mosca Olha que show A moscona de metal Quanto a mosca, vizinho? Cento e cinquenta Cento e cinquenta também? Olha aqui as cabeças de De leão ou de greme De sei lá o que isso aqui Parece um leão Você tá louco Chega esse leão Que homem aqui, rapaz Olha aqui Gosto que é da relíquia perfeita Tá aqui hoje Quanto, Sone? Isso aí, ó Eu faço tudo ele Com o velho As duas caixinhas de baixo As duas grandes As duas pequenininhas Que ele vai pra computador Tá Eu faço aí cento e oitenta Pra mim, ó Cento e oitenta Vou mostrar só o produto Cento e vinte Cento e vinte reais Da Creópatra Com pedra de diamante Aí, ó Quem procura a relíquia perfeita O homem tem aqui, hein Viu? Você tá louco, cara Que coisa mais linda, hein Peça bonita, hein Vale o quê? Ah, sei lá, cara Olha, tem uma cobra A alça é uma cobra Cheio dos detalhes, hein Um Aqui, ó Chega Reluzi É isso a palavra? Não conheço Reluzi? É Não sei, né Então anota lá Foi muito bonito Falar isso Cento e vinte reais Cara, você vai vender Isso hoje, hein Vai vender por si Isso aí Primeira vez que vem aqui? É a primeira vez Que a gente tá passeando A gente viu Tem vinte reais aqui Olha a caixinha amplificada Da época de sei lá quanto Peça antiga, hein Pensa na caixinha Quanto é a caixinha amplificada, filho? Tá funcionando? Nossa, essa é antiga, hein Porra E essas peças aqui? Essa aí tá cento e cinquenta Cento e cinquenta Olha aí Bem antiguinha mesmo, hein Show de bola Coisa de tia Linda, né? Que que é isso aqui, cara? Isso é uma bolsa Pra você colocar Cui, chimarrão Ah, coisa de gaúcho É, isso aqui é Isso aqui é couro de búfalo Nossa Cheira Pode cheirar, ó É verdade Quanto? Cem Cem reais É Aqui é trecho bacana, né? Não, é bacana Que show Isso aqui, se você for Olha aqui, ó Se você for comprar Uma peça dessa aqui Trezentos, quatrocentos De trezentos e quatrocentos É, isso aqui Hoje é que ela trouxe Mas já vai embora Que show, show, show Olha, o cara já tem Uma máscara completa aí Pra fazer umas pegadinhas Quanto? Quanto esse aqui? Teclado O tecladão Tá bom ele? Não, a tecladão Não tá? Não Mexer, arrumar, né? É Mas as peças tá tudo aí Tudo em ordem Eu vendi um desse aqui Pra um cara aqui na pedra Aham Só que a ideia é amarra Sim Por cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Ele vendeu por trezentos reais Ele chegou, abriu Ele falou que era esse aqui, ó Que colocaram a fonte Mais forte Queimou E quanto o senhor tá pedindo E quanto o senhor tá pedindo isso aí? Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Vai dar sorte o cara Sim Mas eu abriu pra limpar Tudo em ordem Tá tudo inteiro Tá tudo nosso Daí acabou Como é que você tá? É você que tá aqui hoje? É Quanto é essa máquina aqui? Tá cento e vinte Cento e vinte reais Ah, louco Isso aí Só isso Esse aqui oitenta e cinco Gravadorzinho nacional Tá no estojinho Isso aí A maquinona cento e vinte O homem tá cheio das Das relíquias aí Falar em relíquias, pessoal Vou procurar um orelhão aqui Pra me ligar, ó Ó o que que eu tô na mão aqui, ó Criançada de hoje Não sabe o que que é isso Aí, ó Achar um orelhão agora Pra me ligar E ver se funciona E tô com outra relíquia perfeita Também aqui na mão aqui, ó Aí, ó Bichão, ó Vamos que vamos, queridos Completo Caixa original Cento e vinte reais Caixa tá bonita, né? É, 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 é Completa, tá Funciona tudo Pode testar Só não funciona Você vê É um Philips Philips Dá pra ver, irmãozinho Aí ele foi Tá pra lá Dá pra deixar aqui no chão Quanto é essa maquininha aqui? Não é, é líquido isso aí, ó Dá pra ver É mais antiga do que as antigas, né? Eu queria pôr ali em cincuantinha, né? Cinquenta reais Se eu pôr um pouquinho pra lá Sei não, se pôr um esquema ali Acho que até vai ser Um papel ali, uma fita, né? É, aquela volta E essas life? Essas aí tem noventa Oitenta 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 Só essa tá noventa Essa aqui é trinta e cinco Aumenta a luz Pra ver, né? Sim Olha o caneta Hoje é o dia do ouro aqui, né? O que que é isso aqui, cara? É, que tá bem O que que é isso aqui? Isso é uma bomba Ah, uma bomba Uma bomba Uma bomba d'água Olha Antigona, bicho Aqui é o diafragma dela É, tem um Philips lá embaixo Quanto custa? Ah, três anos Só pra tirar o bode Tava em volta dela Pintar Já sei quase cedo Eu imagino Ficou bonito, hein? Boa Seja um metro de dia Deixa de efeito, né? Motor? Esse motor é cento e cinquenta Eu também Cento e cinquenta? É E esse aqui já tá com a bomba Não, não é bomba Esse aqui é de moedor Moedor, né? Um fogãozinho Aluminado ali Aquele galão não é antigo? Aquele galão não é antigo Quanto? É Mas é prático É prático É prático O banquinho ajeitado aqui, gente Bastante preço Duzentão amorso Duzentão Que número que é aqui? Sei lá Acho que umas quatro O motor de arranque Aí portal anos oitenta Aqui tem relíquia, hein? Quanto esses Fordão aqui? Quantos caminhãozão Ford aqui? Ah, tá cem 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 reais cada um E o FNM também é cem, né? Também os dois Era tudo cem Aham Baixou, né? O marido Os pequenos, né? Cinquenta Cinquenta Ali tem um dojinho Polara Assim vai Coisa mais linda, gente Isso aqui é novinho Ele comprou, levou pra casa E agora tá vendendo Isso aí Campeão, quantos que tá? Ô, cara Ô, Gia Ele quer saber Qual é o valor, cara? Do... Você? É Fazia cento e vinte Cento e vinte Panda? É o panda? É o panda Liga ele Vamos ver Que massa, Gia Tá funcionando De mesa, hein? Subindo aqui A escada Rolante Vamos ver O que vocês aí? Aqui vai Essa tua banca é um abre alas pra essa parte aqui, né? É, isso aqui é o coração da feira Que é a melhor parte aqui Verdade mesmo Aqui é a parte viva Isso aí Essa coisa linda, né? A natureza é demais, né? A natureza é muito boa, né? Pela que se já chegou tarde Já foi Já vendeu, né? Já vendeu Eu cheguei de tarde Não, eu cheguei de madrugada, hein, cara? Mas eu vim filmar aqui agora Mas eu passei Já eu vim Tava cheio Já tava Cheio de bola Isso aí, meu irmão Olha aí, pessoal 400 alistiu lá Olha quanto chaveirinho aqui O homem O homem mediu minha febre aqui Nós fechamos aqui Num pacote E depois nós vamos Tá vendo um por um aqui Vai dar vídeo até 2050 Um por um Vamos ver a história De todos eles Tem história, hein? Pensa no lote, criança Eles não acreditam que tá aqui Mais de 400 tá vendo Cê tá louco Eu falo que eu tô ficando louco nessa feira Eu falo Vamos adiante Meu Deus do céu Ganhei até um baúzinho Aí, ó Até os pedaços Vai tudo Vamos que vamos Beleza, meu irmão? Obrigado Valeu, coxa Aí, ó Caiu um pedacinho Vou pegar o pedacinho Aí, ó Caiu um pedacinho Pega e reteu Eu não deixo nada pra trás Beleza, meu irmão Obrigado Aí, ó Tem não Valeu Quanto é essa maquinona? Precita fazer 380 Show E a da caixa? É da caixa 350 Isso aqui é um lampião também, na caixa? É, um lampião Nossa É na caixa ainda, gente O brinquedo é com eles aqui também Brinquedos Camiseta de time Isso aí Com a força de mil pandas Não é meu não, os crianças Esse aqui é do Maicon, né Maicon? Peguei ele ali no Jean O Maicon já foi embora O Jean aceitou a proposta do Maicon E agora eu tô levando embora Levando embora pro Maicon Para de fumar o chão Então é isso aí Eu vou descer Vou descer e vamos embora Até domingo que vem, se Deus quiser Não sei, fiz bastante vidinho aí Depois eu vou pôr lá Editar E pôr no ar pra vocês aí, tá? Se inscreve no canal Deixa aquele like Então, depois eu venho com o vídeo Das coisas que eu comprei Dos negócios que eu fiz E pronto, pronto Vamos que vamos Aí pessoal, tô aqui na barraquinha Do Robert Van Aí ó, tamo Comeu um lanchinho aqui Porque já bateu uma fome danada Até chegar em casa e almoçar Você tá louco, criança Beleza? Portal Anos 80 Em busca do lanchinho perfeito Vamos que vamos, criança Salve amigo do Portal Anos 80 Vamos que vamos aqui Gravar rapidinho esse vídeo de retorno Trouxe esse para-choque aqui Trouxe o para-choque aqui Traseiro da Caravan Até aí você conseguiu, Leon, é que o da Caravan tá podre Daí o Wagner tinha um lá Eu falei, Wagner, leva pra feira Vamos negociar Passei pra ele um Rio de Janeiro Que eu tinha pegado um preço bonzinho Um rádio Aí peguei Esse rádio aqui Em perfeitas condições A Dinda Brasília Que dá no Fusca O Nissei Funcionando Bem bonito Peguei esse Philco Ford É, Philco Ford Não, esse Kingwood Ford Símbolo da Ford aqui Funcionando E peguei duas carcaças Ele fica o forte Peguei esse aqui Fiz um rolinho Depois eu comprei esse tojo Funcionando Do amigo Rafael Comprei esse bichão aqui Põe bem baratinho Ele também Tem que dar um talento nele Achar os botãozinhos pra ele e tal Mas tá funcionando Um tojinho GR 270 Essa TV aqui Esses tempos eu já comprei uma dessa aqui Mas essa aqui é um pouco menor O dial dela é bem bonito O dial é bem bonito E falta ali o botãozinho da TV Mas a sintonia do rádio tá aqui Tá funcionando 35 conto Um galão antigo dos anos 80 De prástico Não é o de lata Por quinzão O palhaço O palhaço triste Esse quadro aqui É feito pela artista Lélia Não sei se vale Um milhão de dólares Isso é uma tela Palhaço triste Tem vários significados Um dele é que Mesmo na tristeza Você tem que continuar lutando Fazendo No caso do palhaço Fazendo as pessoas sorrir Você seguir o teu caminho Fazendo as coisas certas E mesmo na hora da tristeza Você não pode sair do caminho Então esse é um dos significados Do palhaço triste Tá bom Alguns carrinhos Indiozinhos aqui Indiozinhos Os cavalinhos também Só que é tudo novo Mas é um acabamento perfeito Não vou conseguir Bem bacana Esse não é antigo Mas É bem legalzinho Tem umas catapultas aqui Com os hominhos Tem vários aqui Vamos com a mãozinha Vamos com os carrinhos Essas vãzinhas aqui Que viram o bonequinho Da Pixar É de um De um desenho também Aqui ó Vira Sai um carinho ali Comprei De vendedores diferentes Dos quatro exemplares aí É Vamos aqui Mostrar esse Radio Icon Um Radio Icon aí Bacana Funcionando Faixa 144 mil A 148 mil Megahertz Faixa do Radio Amadorismo É um IC 28H Da Icon Legalzinho O rádio funcionando Testado Comprei num precinho Super bom também Paguei 120 reais Nesse rádio E ó Tá bom Rádio antigo Mas funcionando Perfeitamente Depois a cerejona Do bolo E esse rádio aqui Era do pai Do meu amigo Marcelo Marcelo queria 550 reais nele A gente negociou Ele me passou Por 350 reais E me fez Porque era pra mim Porque eu já conheço ele Então esse rádio Todo mundo Viu lá Todo mundo Viu lá E eu consegui Comprar num preço Bom aí É Vou fazer um esforço Pra ficar com ele Vou vender Outras coisas Pra compensar Porque fazia tempo Que eu queria Um exemplar desse Um sempre E é um rádio Que tem história Esse rádio aqui Ele foi Do pai do Marcelo Tá aí o radião E agora Eu pretendo Ver se eu fico Com ele Eu trouxe esses carrinhos Aqui ó Pequenininhos Já tem alguns lá No fundo Beleza Esse Soldadinho Esse cangaceirinho Aqui é do Como fala É do Velho Oeste Da Gulliver Antigo O cavalo também É da Gulliver Antigo Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Olha ali ó Olha lá Olha lá Tá vendo Da Gulliver Então Antiguinho O Topo Gijo Também Anos 80 Aí Eu trouxe aqui Essas fichas Criançada de hoje O pessoal não conhece Ficha 1980 1986 1988 É Ficha em uma Da Telesc Aí que deve ser Da Santa Catarina São fichas Telefônica Que você tinha que Comprar a ficha Pra falar No orelhão Lá no passado A gente não tinha Essa facilidade Aí do celular Na mão Toda hora não Essa fivela Aqui é uma fivela Bem interessante Escorpião Olha o que que tem Que tem de interessante Nessa fivela Aqui ó Vamos sacar Aqui Pera aí Pera aí Pera aí Que eu tô Marcando Opa Saquei aqui Essa fivela ali Agora vamos Agora vamos aqui Vamos aqui Puxar Nossa criança Com a mão Só Fica Muito difícil Aí ó Tá vendo Virou um canivetinho Aí ó Depois ele encaixa Aqui dentro Aqui da fivela E tá com um corte Danado E daí O rádio Eu não fiz o teste Aqui Fazer agora Pra vocês Voltando Pro radião Aqui Tá funcionando Tirar aqui Se não dá direito Funcionando O radião Show de bola Então tá aí É Pra não se estender Muito Eu vou Mostrar aqui Rapidinho Essa caixa Uma caixa Da Fran Também comprei Baratinho Ela Paguei Vintão Onde tudo Começou A Fran Que faz Caixa Amplificada Há muitos Anos E essa Aqui Uma das Primeiras Aí né A princípio Tá funcionando Mas também Não importa Muito É pela peça Tá um pouco Soltando Ali Mas a princípio Tá aí A caixinha Antiga Aí né Serve de Feitinho Ela Fazer uma caixão Funcionando Desligar ele Aqui nesse baú Aqui gente Tem muita história O baú Da história Vocês não acreditam Comprei do coxa Me fez um precinho Super bom Falei Vou levar o lote E eu levei o lote Olhem aqui Eu não sei o que Que tá tendo Pra fora Que tem gritos Deve ser jogo Deve ser jogo Tá uma grita Aí fora É Ponta Grossa Paraná Gente Aqui tem muita história Depois eu vou fazer Um vídeo Dentro da semana Só disso aqui Tem muita coisa Aqui Tem aqui Deixa eu ver Opa aqui De cara peguei Aqui uma raridade Esse aqui João Paulo II Da visita Do Papa Olha lá Visita De João De sua santidade João Paulo II Ao Brasil Julho de 1980 Isso aqui É uma história Dos anos 80 Gente Isso aqui Putz Sem palavras Sem palavras A gente que gosta Né É Então tá aí Depois uma hora Eu faço um vídeo De tudo isso aqui Tá certo Eu não vou ficar Com tudo isso Gente É muita coisa Eu vou pôr a venda Vocês vão ver No marketplace Aí Vai tá a venda Tá É Tem de tudo aqui Tem de tudo aqui Aí eu filmo com calma Ó Tem até pessoas aqui Então tá aí Depois a gente filma Com calma É muita peça Eu tenho mais um tanto Lá dentro Eu vou dar uma garimpada Aqui Ó um pandeirinho Assim vai É Mas eu não vou ficar Mostrando aqui não Depois eu mostro Um por um aí Um por um Jesus Beleza Se inscreve no canal Deixa o seu like Vamos sempre em busca Da relíquia perfeita Portal Anos 80 Não deixe O seu palhaço Interno Fique triste É nóis Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Obrigado.